Olá, sou o corredor Marcos de Lacerda, aqui na cidade de Manaus. Estamos aqui no condomínio Claudio Santoro, que é um apartamento com 180 metros, com três tuítes, três vagas de garagem, com vista para a Orla da Ponta Neta. Vamos conhecer o imóvel. Varanda desse apartamento aqui no Claudio Santoro. Décimo quarto andar, com vista para a Orla da Ponta Negra. Estou falando de um apartamento com 180 metros, três tuítes, um escritório, três vagas de garagem. Condomínio Claudio Santoro, aqui na Orla da Ponta Negra. Entrada social, sala em L, lavabo, Cozinha, entrada de serviço, área da cozinha com entrada de serviço. Varanda, Lavanderia, dispensa, dispensa, Banheiro de serviço Condomínio Cláudio Santoro Dois apartamentos por andar Aqui na Orla da Ponta Negra Sala de estar e jantar Escritório Suíte do casal Com acesso A varanda Vista da Orla da Ponta Negra Suíte do casal Closet Aqui o banheiro Da suíte do casal Condomínio Cláudio Santoro Décimo quarto andar Com três suítes Três suítes com varanda Aqui a segunda suíte Com varanda Com varanda Banheiro Da segunda suíte Da segunda suíte Desse apartamento Aqui no condomínio Cláudio Santoro Terceira suíte Com varanda Com varanda Com varanda Aqui no condomínio Cláudio Santoro Aqui no condomínio Cláudio Santoro Não perca esta oportunidade Aqui no condomínio Cláudio Santoro Apartamento com três suítes Três vagas de garagem Vista para a Orla da Ponta Negra Apenas uma torre 24 unidades Dois elevadores Aqui na Orla da Ponta Negra Condomínio Cláudio Santoro Não perca esta oportunidade Corretor Marcos Lacerca Siga o nosso canal aqui no YouTube E acompanhe o nosso trabalho